Sabemos que Ariquemes não é exemplo de cidade limpa. Por onde passamos, vemos lixos domésticos jogados pelas ruas da cidade. Segundo informações da Secretaria de Obras do município, limpezas estão sendo feitas nas Alamedas, mas a população não tem ajudado e continuam descartando lixos em lugares indevidos. Nós limpamos, começamos o trabalho em Ariquemes com a limpeza das Alamedas. E foi feita uma limpeza diferenciada, a gente limpando a beirada dos muros, tirando esse lixo. Segundo o secretário, o número de casos de dengue tem diminuído em Ariquemes, mas a população tem que fazer a sua parte. E só esse fato de a gente ter limpado os quatro setores, que são quatro setores que tem Alameda, já diminuiu o índice de dengue. Você hoje não vê tanta dengue na cidade. Diminuiu, nós temos. Por que nós temos dengue? Nós temos caixa aberta, o morador, a gente, que às vezes a gente joga o nosso lixo em qualquer canto, é um copinho, é uma tampa de garrafa, isso é criador de mosquito. Parece até que estamos no lixão, mas estamos na área urbana. Mais precisamente, na Avenida Canaã, que dá acesso ao setor chacareiro. Aqui, nós vemos claramente o desrespeito com o meio ambiente e principalmente com os moradores, pois tanto lixo pode prejudicar a saúde de várias maneiras. O secretário de obras deixou claro que o tempo de prevenção já passou e que agora os moradores que descartarem lixos, restos de madeira e entulhos em lugares inadequados serão multados. A orientação é que vai lá e autue essas pessoas. Tem que autuar, tem que fazer alguma coisa. Você não deve fazer isso. Limpou, está limpo. Então, põe o seu lixo na frente, pague uma caixa, pede para alguém tirar, mas não jogue mais nas alamedas. É importante a gente cuidar dessa parte aí para a nossa saúde. Então, põe o seu lixo.